Dica de beleza Hidrate o rosto com as lágrimas dos inimigos Acho que eu preciso de uma nova órbita Hidrate o rosto com as lágrimas dos inimigos Poder do pó estelar! Ativar! Interestando a virar uma supernágrima Kiko! Olha o palavrão! Hidrate o rosto com as lágrimas dos inimigos Flexo da luz estelar! Kiko! Intentura espiritual! Usa a via máxima alcançada! Busca elas, que tem bem. Duas garotas ficam kits. Desculpa!